Música Todos, coletiva com o lateral direito Tades, a gente começa as perguntas aqui do Paulo Cacheada da Rádio Clube. Tades, oi Tades, parabéns pelo jogo passado, o clube do Remo que vem aí no nosso entendimento numa crescente e entra a partir desta quarta-feira numa outra competição, que é a Copa Verde, segunda partida, um adversário. Como é que vocês entendem agora, nesta competição Copa Verde, o adversário que inclusive vai disputar a Série B este ano do futebol brasileiro em Tades? Boa tarde, sabemos que vai ser um jogo difícil, a equipe de Deus é uma equipe qualificada, jogadores técnicos, mas estamos bem preparados, estamos confiantes no nosso trabalho, temos crescido bastante nos últimos jogos, temos muito a evoluir ainda, mas estamos confiantes em fazer uma grande partida amanhã e sair com o resultado objetivo. Você fala que o time está numa crescente, qual a avaliação sua com relação a esta crescente? Onde é que o clube do Remo cresceu, Tades? Cara, eu acho que a gente entendeu bem o estilo de jogo do professor, conseguimos encaixar ali o que ele tem nos pedido durante os treinamentos, estamos treinando firme, com alta intensidade e consequentemente viemos fazendo bons jogos e as coisas estão fluindo naturalmente. Todo mundo diz que é um teste para ver esse time do clube do Remo ao comando do técnico Gustavo Muríndigo. Você entende também assim essas duas partidas seguidas com o time amazonense que seja um bom teste? Como eu disse, vai ser um jogo difícil, mas hoje em dia não tem adversário mais fraco, não tem adversário bobo. Todos os adversários que nós temos enfrentado são adversários fortes e amanhã não vai ser diferente. Vai ser um grande jogo, um jogo de pouco erro e nós estamos confiantes em fazer uma boa partida e sair com a vitória que é o nosso objetivo. Tades, tudo bom? Vocês estão vivendo um outro momento a partir dessa chegada, três jogos, três vitórias, mas tem uma Copa do Brasil que ficou ali atrás, qual é o peso que tem essa Copa Verde, tendo em vista essa eliminação e também a sequência da temporada? É, infelizmente, teve essa eliminação da Copa do Brasil que é algo que nós não esperávamos, mas já passou. Agora a gente está confiante no trabalho do professor Gustavo, focado na Copa Verde e no estadual e cremos que vamos fazer uma excelente partida amanhã. Esse adversário, você já vem observando ele desde o ano passado, um time que foi campeão, subiu para uma outra divisão no futebol nacional, que certamente está mais qualificado esse ano. Você continua de olho no Amazonas, que equipe é essa que vem aqui? Sim, com certeza. Como eu disse, ano passado a equipe deles era uma equipe forte, esse ano reforçou mais ainda, chegam jogadores de bastante qualidade lá, mas em contrapartida aqui também tem jogadores de qualidade. confiamos em cada um que está aqui, sabemos que temos potencial para fazer um excelente jogo amanhã e sair com a vitória. Esse primeiro jogo é fundamental, é primordial o Remo conseguir uma vantagem para sair bem no confronto? Com certeza. O primeiro jogo aí já decide metade do confronto, temos que fazer um excelente jogo amanhã para conseguir uma vantagem na primeira partida. E nesse dia a dia, está fácil falar com o treinador, entender o dialeto dele, compreender a mensagem que ele quer passar? Rapaz, para ser sincero, às vezes é meio difícil, principalmente ali no jogo, né? Que fica um pouquinho longe lá, às vezes ele fala, você não entende, mas aí toda parada que tem, a gente chega perto lá e consegue conversar mais perto e entender o que ele está nos pedindo. Obrigada a todos que acompanharam o coletivo e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.